E aí minha gente, tudo bem? Vamos bater um papo sobre o Santos Faz tempo que eu não gravo aqui pra vocês O último vídeo foi o pós-jogo contra o Bahia Então eu resolvi gravar aqui pra vocês Porque a gente tem muita coisa pra falar E pra debater aqui e pra discutir aqui Então vamos lá, vamos começar Primeira coisa gente Eu já quero entrar no ponto principal desse vídeo Deixem o Marcelo Fernandes até o final do campeonato Deixem o Marcelo até o final do campeonato A gente viu no jogo de segunda-feira A forma que o Enemco jogou A forma que o time jogou A forma que ele escalou o time Com dois dias de treino Eu me comprometo aqui Me comprometo A não pedir a cabeça dele Se o Santos tiver um mau resultado Perder o jogo Eu não vou pedir a cabeça dele Eu não vou pedir a demissão dele Porque ele foi o único técnico nessa temporada Que conseguiu fazer alguma coisa Com esse time Então gente Em dois dias O Santos demonstrou Evolução técnica Evolução técnica Evolução tática Mudança de postura Então quer dizer Deixa o cara aí A gente não tem nada a perder A gente não tem nada a perder A diretoria já fez muita merda Esse ano Contratou os técnicos errados Porque esse time não é pra cair Esse elenco não é pra cair Pode não ser o melhor elenco do mundo Mas não é pra cair Não é pra estar nessa situação Está nessa situação Porque a diretoria contratou Técnicos como Paulo Turra O Dair Helman E Diego Aguirre Esse ano Por isso que a gente está Por isso que a gente está nessa situação Então deixem O Presuntino trabalhar Deixem o Marcelo Fernandes trabalhar É a melhor opção nesse momento Eu adoro o Carilli Eu adoro Eu adoro o Fábio Carilli O Fábio Carilli Vocês sabem Eu defendi a permanência dele Quando o Santos Quando o Santos demitiu ele Eu falei que era um erro Eu fiz um vídeo falando Falando que era um grande erro Da diretoria Eu gosto muito do Carilli Espero ver Ele um dia comandando o Santos de novo Mas agora não Agora não Eu quero ver O Carilli futuramente Futuramente no Santos Mas Nesse momento não Nesse momento É muito arriscado Você pagar Um milhão Um milhão de reais Pra um técnico E pagar uma multa De sete milhões De reais Pro time dele Porque ele tá Ele tá empregado Né? Ele tá no time No time do Japão O Fábio Carilli É muito arriscado É uma É uma grana muito alta Que o Santos É Que o Santos tem que investir Pra contratar ele Então Deixa Deixa o Marcelo aí Deixa o Marcelo Sabe Faltam só 14 rodadas Pra acabar o campeonato Faltam só 14 rodadas Deixem o Marcelo aí Tá bom? Vocês já fizeram Muita merda Agora Façam pelo menos Uma Uma Vontade da torcida Pelo menos Uma vez Façam a vontade Da torcida Da torcida Pelo menos Uma vez E deixem o presuntinho aí Eu sou a favor Da permanência Do Marcelo Até Final do campeonato É Essa Essa é a minha opinião Sobre O O Novo técnico Do Santos Pra mim Não tem que ter Novo técnico Tá bom? Então É isso Informação Importante Vai ter Vai ter público Sim contra o Vasco Vai ter público Contra o Vasco O Santos Conseguiu Um efeito Suspensivo E vai ter público Sim No dia 1º de outubro Contra o Vasco Vai cair Num domingo E vamos lá Vamos pra cima Em busca De mais uma vitória Pra Se Deus quiser Sair dessa situação Se a gente jogar Como jogou Contra o Bahia A gente Ganha Ganhando o Vasco Vai ser um adversário Complicadíssimo Muito difícil De se jogar Eles evoluíram Muito Do primeiro turno Pro segundo turno Eles evoluíram Demais Então É Vai ser um jogo Dificílimo Inclusive O Vasco Tá ganhando Tá 2x0 Pro Vasco Contra o Curitiba O Vasco Vem Embalado Então A gente Tem que tomar Cuidado Tem que fazer Um ótimo jogo Pra Conseguir Ganhar Do Vasco Mas Por que Que eles Melhoraram Porque Eles Contrataram Um técnico Certo Eles Contrataram Um técnico Realmente Bom Um técnico Que consegue Tirar O melhor Dos jogadores Por isso Que eles Melhoraram No campeonato E Enquanto Enquanto Que o Santos Só contratou O técnico Errado Por isso Que a gente Tá nessa Situação Gente É Outra Coisa Eu tava Falando Do Carilho Agora Do Fábio Carilho O Santos Tem problemas Gravíssimos Financeiros Pra Querer Pagar A multa Do Carilho E pra Oferecer Um salário Altíssimo Pro Carilho O Santos Não tem Esse dinheiro Não tem Não tem Esse dinheiro Em caixa Não tem Esse dinheiro Em caixa Então Seria Seria Muito Arriscado Contratar O Carilho Nesse Momento Era Pro Carilho Ser O técnico Do Santos Até hoje Mas Vocês Mandaram Embora O ano Passado Agora Façam A coisa Certa E não Contratem O Carilho Porque O Carilho É um Bom Técnico É um Bom Técnico É um Ótimo Treinador O Carilho Eu gosto Muito Dele Mas Esse Não é O momento Vocês Demitiram O Carilho Num Momento Errado E Agora Se Vocês Tentarem Contratar O Carilho Vocês Estão É Vocês Estarão Contratando O Carilho Num Momento Errado Porque O time Do Santos Não tem Tempo Para Se Adaptar A um Novo Trabalho Vai Com Marcelo Fernandes Mesmo E Com Certeza O time Vai Vai Mostrar Futebol Vai Mostrar Evolução Porque Os jogadores Confiam Nele O elenco Está Fechado Com ele O elenco Está Fechado Com ele E o jogo Contra o Bahia Mostrou Também Que Ele Conhece Muito Esse elenco Ele Conhece Muito Esse elenco Ele Ele Estudou Esse elenco Quem Botou Três Zagueiros No Santos No jogo De segunda Feira Foi ele Foi ele Que Botou Três Zagueiros Foi ele Que Colocou Rincon É Jean Lucas E Lucas Lima No meio Campo Foi tudo O Marcelo Que fez Então Deixem O Marcelo Trabalhar Pelo amor De Deus Não façam Outra besteira O Santos Não tem dinheiro Para ficar Gastando Com o técnico Vocês Já estão Pagando Muita multa De técnico Que vocês Mandaram Embora Vocês Já estão Pagando Muita multa De técnico Que vocês Mandaram Embora Sabe É muita Falta De planejamento Gente É uma Falta De planejamento Absurda É absurda A falta De planejamento Do Rueda É absurda O Santos Perdeu Um patrocínio Um patrocínio Milionário Da Cor Plastique Porque O senhor Aguirre Não Quis Usar Blusa Usou Blusa Com uma Marca Diferente Da Da Cor Plastique Pelo que eu li Foi isso Que aconteceu Foi por causa Da roupa dele A roupa Que ele usava Nos jogos Não tinha O patrocínio Então É por isso Que o Santos Perdeu o patrocínio Porque Nos cinco jogos Que ele ficou A frente Do Santos Ele nunca Usou o uniforme Do Santos Pra Pra Comandar o time Sempre usou Roupa normal Então Por isso Que perdeu O patrocínio Tinha que ter Colocado Isso No contrato Tinha que ter Colocado Isso Na merda Do contrato Mas a diretoria Do Santos É tão Burra Que não Consegue Não conseguiu Nem enxergar Isso Não conseguiu Nem Nem botar Isso no Contrato Do cara Os caras São muito Incompetentes Essa diretoria É muito Incompetente É impressionante É uma Incompetência Que vai Aumentando A cada dia É inacreditável Quero falar De outra coisa Agora Eleições No Santos Marcelo Teixeira É Pelo que Tão Pelo que Tão Dizendo Aí Né Pelas Informações Que a gente Tem Vai Lançar A sua Candidatura A sua Pré-candidatura É Dia 10 De De Outubro Ele vai Oficializar A pré-candidatura Dele Dia 10 De outubro Dia Dia 10 Do 10 Ele vai Oficializar A candidatura Dele É As eleições As eleições No Santos Já ganhando Forma Né Já ganhando Uma cara É Eu acho Que Pelo cenário Que está Se desenhando Pelo cenário Que está Se desenvolvendo Aí Eu acho Que o Marcelo Vai Vai Ganhar Porque Ricardo Agostinho E Rodrigo Marino Não ganham Do Marcelo Não ganham E E E até Até agora Eu só Tinha Eu só tinha Escutado Falar Mesmo Desses Três Nomes Marino Agostinho E agora O Marcelo Teixeira Então Então se for Só entre Esses Três A eleição O Marcelo Ganha Fácil Ele ganha Fácil A eleição Rueda Não deve Tentar A reeleição Né Eu acho Que Ele não Teria Essa coragem De tentar A reeleição Depois De tudo Que ele Fez Eu acho Que ele Não teria Essa coragem Mas É isso O cenário Político Do Santos É esse Rodrigo Marino Confirmado Agostinho Confirmado E E o Marcelo Teixeira Vai ser Confirmado Dia 10 De Outubro Como candidato A presidência Do Santos É isso Gente Esse foi o Víde De hoje Espero que Vocês tenham Gostado E Tava com Saudade Tava com Saudade De vir Aqui Falar Com Vocês Tá Se inscrevam No canal E Muito Obrigado Muito Obrigado Por Todo Mundo Que Tá Se Inscrevendo Aí No Nosso Canal Aqui Já Chegamos A 500 Inscritos Já Chegamos A 500 Inscritos Agora Vamos Chegar A mil Agora Eu quero Chegar A mil Inscritos Então Me ajudem Aí Divulguem Para Amigos De Vocês Para Parentes De Vocês Eu quero Chegar A mil Inscritos Tá Mas Muito Obrigado Por Por Essa marca Marca De 500 De 500 De 500 De 500 Inscritos Tá Tô Muito Feliz Continue Se inscrevendo No canal E Continue Me ajudando A crescer Porque Eu tô Fazendo O que eu Mais amo Aqui Que é Falar Dos santos O que eu Mais amo É falar Dos santos Então Para que a gente Continue Falando Dos santos Vocês Tem que Me ajudar A fazer Esse canal Crescer Tá Bom Um abraço Fiquem Fiquem Com Deus E até O próximo Vídeo